Boa tarde, pessoal. Hoje aqui a visita, o documentário aqui, é sobre o Museu Náutico Histórico da cidade do Rio Grande, localizado na rua Riachuelo, centro histórico. Hoje é um dia importante, pessoal, porque além de repassar aqui um pouco aqui de imagens e a história do Museu Náutico, para mim é gratificante chegar aqui. Até há pouco eu estava sozinho aqui no local e agora eu estou vendo aqui a presença de uma visitação de uma escola. Isso é importante, porque enriquece a cultura, o desenvolvimento na questão de aprendizagem geral e de conhecimentos específicos aqui sobre a construção de embarcações, sobre a marinha mercante, como funcionava a construção nesta área, na área naval. Então é importante, pessoal. E a visitação aqui de alunos, então ela só vem a engrandecer. E eu estou muito feliz de ver essa criançada, essa moçada, aproveitando aqui junto ao Museu Náutico Histórico da cidade. E quando possível, seria bacana a comunidade também fazer essa visita, aprender um pouco, conhecer um pouco mais da nossa história, que ela tem raízes na marinha mercante, na pesca artesanal. E aqui vai ser possível ver embarcações, como elas foram construídas e sobre o desenvolvimento nessa área. Então só vem a somar na questão cultural e aprendizado, no conhecimento gerais nessa área. Tá bom, pessoal? Seguimos aí com mais filmagens para repassar aí para a comunidade. Um abraço a todos, compartilhem, curtam, compartilhem e sigam lá nas redes sociais.